Fala aí galera, beleza? Estamos aqui trazendo mais um vídeo pra vocês galera E hoje é mais um vídeo de Lava o Ajo e eu estou aqui com o Matheus Saraiva Que é o Hulk aqui do meu lado, né? E a Sofia? Fala alguma coisa Sofia? Eu vim de cachorro quente Lembra dela pessoal que falaram que vim de ketchup? Agora vim de cachorro quente agora Agora vim de cachorro quente Mas então bora pra essa partida, a batalha que são Então o tema é heróis Aquela é a ilha dele, que é a ilha do Hulk Minha ilha é a do Capitão América E o meio é o Deadpool Então pessoal, bora pro vídeo Então pessoal, vamos lá na batalha aqui Vamos lá na batalha Ô Matheus, você não tá se tornando não, meu amigo? Aí eu sei Aí entrou, agora também, então aí Tô aqui, vou pra batalha, então vou pra batalha Vou te matar Tu vai morrer Matheus Ai droga, eu peguei o contrário O que? Eu peguei o contrário Não entendi o que você falou Você não entendeu? Você pegou o contrário É, que piadinha bosta, né? Então com isso, encerramos o vídeo pessoal Tá, deixa eu pegar a grama Vou precisar de grama no lugar De coisas que eu não posso te contar Aí Ai caraca Nossa Eu tô aqui fazendo um ano novo aqui, pessoal Aqui Sou o Capitão América E com o meu escudo que tá aqui atrás de mim Eu vou ganhar Essa não dá pra ganhar Será que o cara já queria Descer um Então Ó, o ar aqui Enorme aqui na minha Ele, ó Eu sou o Capitão América No meu tem um agafe Essa é o Hulk O roga roga Já partiu Partiu, filho Partiu Partiu Caraca, eu joguei errado Ah, eu não tenho os vedos Que barulhinho foi esse? Já que eu acertei? Parece que dá Não Que droga Não Errou Ó, Hulk Você não vai me ver Só que você é fora Esse cara é doido Eu soube que é meia, só doido Que doendeira Ah Sai daqui, filho Sai daqui O Hulk, o Hulk, o Hulk É Filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe O cara se fugiu bem Não Uh Não aconteceu nada Carinha, queimou ali Ah, eu sou o Capitão América O meu escudo está me protegendo Socorro, tá bug Ih Ih Desveneceu Peraí Então, pessoal Voltamos ao vídeo É que teve um probleminha lá Que o Matheus Tinha bugado Mas agora tá resolvido Olha a minha ilha linda Agora eu vou lá E ela ainda vende o cat e sul Nossa Ô, droga Ah, tem uma escada aqui Essa é o meu parquinhozinho sinistro, sacou? Sinistro, mano Tipo assim, sinistro Sinistro Você falou errado, hein Vendo o cat e sul Tá sinistro Vendo o cat e sul 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 Então, é, a Sufê que tá falando, tá, pessoal? Não funciona ou não? Ela vende o cachorro quente É engraçado falar isso Ai Ai, caraca, quase que eu caí Ui Minha vida passou de rirante pelos meus olhos Box quadrados representando minha vida Vendo o cat e sul Ai, caramba Ai, caramba Eu lembro muito disso Isso aqui é muito ruim, lembra? Quanto mundo se lembra disso? Eu vou apertar não Ai, caramba Ah, não Esse aqui eu perdi de propósito, não? Nossa Ai Batata Foxy Ah, é? Batata é? Toma a batata aqui, filho Ó A batata, a batata Vem Ó, pessoal Parem de chutar aí as cadeiras, meu Deus É loucura, filho Vida louca Tá aqui Em meia de um segundo eu vou fazer uma loucura Então, eu acho que o que tem aqui Ufa, não é uma pegadinha Uma cenourada Já tem um arco, não vou precisar Mas tá tranquilo Tá, calado De fazer uma coisa Gente, meu Deus Tá fazendo uma pegadinha Meu Você contou eu que vai me matar Ha, ha, ha Valeu, Sofia Agora eu vou fazer um ano novo aqui Ai, meu Deus Comecei a fazer um ano novo Eu sei, eu sou rubi Não, rubi Ano novo Então, vou pegar aqui já as coisas Ararubi Não, quase caiu embaixo Dessa vez, pessoal Eu tinha esqueci de botar a madura no vídeo anterior Mas agora eu vou botar É A madura Tá encantado coisa, pessoal Ah, esse aqui é bom Esse aqui é bom Esse aqui é bom, meu filho Esse aqui é bom Vou até trocar aqui Cheguei Chegando Você vê que tá cantando essa música Eu A música louca Vou pegar aqui todas Peguei 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 algumas aqui Deixa eu ver Não vai ser de novo Ó, a velocidade da flecha Corre aqui da flecha Então, pessoal Sofia, quando ela cresceu Ela vai ser cantora Então, ela é na minha ilha Bonitão Ela acabou de fazer uma parede despacito Cachorro quente Cachorro quente Cachorro quente Vou botar aqui Ah, não Eu escutei seus passos Eu escutei seus passos É possível fazer? Como assim? Eu escutei seus passos De repente, eu olhei pra trás Não, mas a gente pode escutar as coisas Claro, o som tá ligado, né? Cachorro quente Cachorro quente Não vale Eu sou de uma gata Toma Morreu Olha o canal Olha o canal Ele é assim Cachorro quente Vamos parar um pouquinho Cantora Eu já tô caçando Meu fofinho vai explodir Sério? Não Eu acho Cachorro Cachorro Não Que cagada Que cagada Vai explodir tudo Pode tudo Pode tudo Eu vou quebrar Minha própria casa Ah, não Que cagada Joga Vai demorar Até ele chegar Eu vou ter explodido Pô, velho Eu tô com a arma do diamante Vou ter que tirar pra morrer É, vai ficar aí até Então, pessoal Voltamos Eu morri, né? Matheus Ele tinha me falado Eu vi ele falo Ele ia fazer uma surpresinha Então, significa Pra ele Surpresinha é Ilha de TNT Meu Deus Meu Deus O que que é isso? Para de balançar a câmera aí, Sofia Sofia Eu vendo que eu te chupi Despacito Já vou lá Taca ele Já vou lá Taca ele Me dá vontade de comer Despacito Uma avisa de uma flecha aí É, então, Sofia É como se fosse aquela pequena intrametida Lembra do vídeo Espere um pouco aí, Sofia Lembra do vídeo anterior Aqui em Sofia Ela pequena intrametida No meu vídeo E tá ainda Despacito Então, pessoal Queria pedir obrigado Pelos inscritos Outra vez Eu estou muito feliz com isso Não dá pra tanto Tem que falar alto Porque Sofia Tá cantando muito alto também Despacito Aí, cheguei Eu tô pedindo com a educação Cala a boca Meu Deus Não deu ponto Acertei Errou Por um fio Vai, aparece aí, meu amigo Aparece Ela é meu, meu Não desculpa Ei Deu última flecha Um passo E eu queimo tudo Eu dei um outro passo aqui Aí você morre Só que eu me explode Nossa, eu me esqueci Nem Davi agora Psicopata Tô te vendo Baixo Júlia de negócio Ah, você não vale Isso é contra as regras Despacito Não passo, Igor Não passo Eu vou Chegou 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 mensagem aí Eu quero Desculpa Ah, explodir Tchau, diabó Tchau, diabó Eu vou Morri Tchau, tchau Ah, você também morreu Que morrou Volta, Bugu Apareceu o que você saiu do mapa Outra vez Como você faz isso Todo vídeo Vamos ver Que Mano, minha casa explodiu Vamos ver o que aconteceu Minha casa Minha casa Minha mãe Agora Onde é que eu vou morar Caramba Vamos continuar Cadê o Hulk Morreu Foi explodido Um pedacinho Eu vou Aqui Tô Mat Morreu A cama dele Explodiu Pessoal Então Não tem como Ele nascer Então Deixa eu ver Já vamos Vencer Aqui Como Eu vou Ganhar Meu Deus Hulk Não ganha Estala criativo Já que morreu Seu trapaceiro Seu trapaceiro Droga Eu tô escondido Seu trapaceiro Droga Trapaceiro Quanto Ah Até não criativo Eu caio Eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu ganhei Vai me bater Seu doido Mas eu ganhei Ganhei Outra vez Eu Estou Muito bom Sou muito bom Você é ruim Eu ganhei Outra vez Mas então Ué que que isso O cara tá na minha Então deixa eu entrar Aquele criativo Pessoal Morreu Sofia Isso aí Sofia tá Cantando Eu me acho que você morreu Ela tá feliz Morreu Meu Deus Não Eu vou acertar Errou Errou Mas então pessoal Obrigado Meu Deus do céu Que que é isso Sofia O que que você tá fazendo Gente Estão me interrompendo aqui Então pessoal Isso aí Não 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 Eu queria É Sofia Porque eu ia pedir Só pra dar um tchau Galera Só você de verdade Eu Ai Tchau Tchau Então Sofia Deixa eu dar um tchauzinho Aqui pra galera Então pessoal Obrigado Pela boca Então pessoal Obrigado por ter assistido o vídeo Espero que vocês tenham gostado Esse foi mais um vídeo De lá pra baixo Então Falou galera Deixa o like Isso ganhou assim O que que é isso O que que é isso O que que é isso O que é isso O que eu tava lançando Falou Eu vou te dar um tchau E aí Eu vou te dar um tchau E aí Eu vou te dar um tchau